É o CH da ZO, dá licença, escama vai Vindo coque na cena, pega É o gelado, o mentir fria A minha vizinha, toda pilantrinha Malhando a perna, malhando a bundinha Morena gostosa, toda cocotinha Rouba decotada, escamando a marquinha Eita moreninha, gosta de academia Eita moreninha, gosta muito de academia Eita moreninha, gosta muito de academia Fica na minha pica Já molhei, já molhei, já molhei, já molhei os moleques Sequençade, eu tomo uma, toma Sequençade, eu fode, eu fode Sequençade, eu tomo uma, toma Sequençade, eu fode, eu fode Toma, 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 toma Sequençade, eu tomo uma, sequençade, eu fode, eu fode DJ Diego, a mídia, aceita meu amor A minha vizinha, toda pilantrinha Malhando a perna, malhando a bundinha Morena gostosa, toda cocotinha Rouba decotada, escamando a marquinha Eita moreninha, gosta de academia Eita moreninha, gosta muito de academia Fica na minha pica Já molhei, já molhei, já molhei os moleques Sequençade, eu tomo uma, toma Sequençade, eu fode, eu fode Seqüestade, toma, toma Seqüestade, eu fode, eu fode Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe